O cara adotava Master O cara é o GM desse tismo aqui, mano Agora não pode reclamar do Gap que fica imune e stunna Esse aqui fica imune e pula, né mano? Foge Outro win agora Até que todos se unam Gap é bom aqui nesse modo Há uma linha fina entre ser um herói e ser uma memória Vai estar fazendo isso Vai estar fazendo isso Isso nos beneficia rapidamente Ah, já que está o senhor Raro Toscar Outro win agora, divertido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mata ele Eu vou deixar da B Isso aí pra mim não é inicial não, isso é HP pra mim É HP, pô Esse Relic Dagger aí pra mim não é inicial não Ué, HP não é defesa não Esse Relic Dagger aí pra mim não é HP não, aí é defesa não, hein E aí Cadê esse Alô? Autobots Rollout Joga ele Ah, eu passei direto Ah, eu morri Beleza O Cybertron Ah, eu vou deixar de ser alterado Ah, eu vou deixar de ser alterado Ainda bem que seu Poli bate quase nem no Dandata 2, relaxa Mano, eu tô com mais de um K de Power Andou com mais de um K de Power De certa forma, o Shield do item é defesa Não, é HP cara, a defesa é defesa Não Corre mesmo O cara é mais roubado Corre mesmo Corre mesmo, enquanto você tem tempo Pera, pô, quem tá correndo agora? Eu não sou Autobots Rollout Eu não sou, cara Autobots Oh, Deus deve morrer Eu não sou, cara Cheio de OP, cara Caraca, eu entendi porque você ganhou de Gab Ninguém ganha de Gab Farinha, meu time disse que você tem uma missão É, mano, você tem uma missão, cara Uma missão Vocês tem uma bracte aí, você tem uma missão nessa bracte, tá ligado? Qual a missão? Qual que é a missão? Olhem a bracte que virou O que é isso? O que é isso? Cobra ele É Eles tem uma missão Qual que é a missão? Ganhar Ah tá, muito bem Tudo bem Opa, acendente aí Missão cumprida, amigos Obrigado, obrigado Opa Morreu 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 Eu tenho uma grande cursa, seu sangue Morreu 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 Ah, eu pedi que se não der, ele é, mano, é que fala Cadê a gente tá contra o time do Feitonsauron? Oh, já é uma boa, mano Gab Diff Ué, onde é que tá saindo? Ah, sim, tá aqui No